Jair Bolsonaro vai manter no cargo o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, mesmo após ele ter sido indiciado pela Polícia Federal, sob suspeita de envolvimento no esquema de laranjas do PSL com candidaturas femininas de fachada. A informação é do porta-voz da presidência, general Otávio do Rego Barros. Não era bem isso que Bolsonaro dizia em março. Na ocasião, afirmava que tomaria uma decisão sobre a saída do ministro se a polícia concluísse pelo envolvimento dele no caso das candidaturas laranjas. A análise é do comentarista político João Caires. As mulheres têm direito, por lei, a 30% do recurso eleitoral. Então existe uma cota. E o que Marcelo Álvaro Antônio fez, segundo acusações, inclusive de candidatas, que eles davam o dinheiro para ela e elas tinham que repassar o dinheiro ao partido. As coisas ficam tão estranhas, porque a gente percebe pelos votos e pelo volume de valores indicados para algumas candidatas, por exemplo, teve quatro candidatas que tiveram recursos enormes. E somado os votos, passou pouco mais de 2 mil votos. Sendo assim, elas praticamente não fizeram campanha. Então foi combinado o jogo. Vocês recebem o dinheiro para que a gente cumpra a lei eleitoral e receba esse recurso, mas depois você devolve ao partido. O caso, por exemplo, Lília Bernardino recebeu 65 mil reais, teve 196 votos. Assim, quase nada. Ela praticamente não fez campanha, só colocou o seu nome na cédula de votação, que está na cédula eletrônica, na chamada urna eletrônica. Mas o interessante disso tudo, que apesar de ter sido revelado pelo jornal Folha de São Paulo desde fevereiro, até a presente data, o presidente Jair Bolsonaro não tomou nenhuma atitude. Bem diferente da época de Dilma Rousseff, quando qualquer suspeita sobre os ministros fazia com que Elos afastasse do cargo ou até mesmo demitisse. Um caso gritante foi o caso de um ministro que, por simplesmente ter comprado uma tapioca com cartão corporativo, foi demitido, ou seja, era bem rigoroso. Bolsonaro teve o seu ministro Bebiano, um dos principais ministros dele, demitido, mas depois de muita pressão, envolvido no mesmo problema de Marcelo Álvaro Antônio, seu ministro do turismo, ou seja, o laranjal do PSL, se utilizando de pessoas para cobertar desvio de dinheiro público. E aí temos um caso que é mais interessante ainda, porque pode falar isso, pode falar aquilo, mas quem realmente está acusando são pessoas do próprio partido, não é fora do partido, oposição ao partido. O caso de Cleisomir Barbosa, uma deputada, candidata a deputada, que recebeu 60 mil votos. E ela acusou os assessores de Marcelo Álvaro Antônio de quererem pegar o dinheiro de volta. Ela recebeu 60 mil reais e ganhou 2.097 votos. Então ela fez essa acusação e aí o braço direito de Marcelo Álvaro Antônio e seus dois auxiliares foram presos, depois foram soltos, pela mesma acusação dada a Marcelo Álvaro Antônio, ou seja, falsidade ideológica, apropriação indébita de recurso eleitoral e associação criminosa. Onde está agora o senhor presidente Bolsonaro, que foi eleito dizendo que não ia colocar ministro político? Marcelo Álvaro Antônio é político. Ele dizia que ia colocar quadros técnicos, que não ia ter corrupção no seu governo. Está escancarado. Aqui ele está fazendo movimentações para não combater a corrupção. Então, veja o caso da mudança do superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Teve o dedo de Bolsonaro porque investigava a questão do Queiroz, que pode chegar na família dele, no seu filho. Teve também a mudança do diretor-geral da Polícia Federal, que cabe ao ministro da Justiça indicar. Ele tirou o ministro que Moro indicou e quer indicar outro. Ele, para quê? Para abafar qualquer coisa relacionada à sua família ou aos seus amigos. Então, esse discurso farisaico de combate à corrupção é só discurso, é só retórica. Bolsonaro aponta um dedo e não percebe que tem três apontando para ele. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.